Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Eu sou o Leonardo Araújo, esse podcast é feito em parceria com as produtoras Bush First Coffee e Dois Neguinho. O Pensei em Caps Lock, ele tem uma proposta de dar destaque, dar vazão aos pensamentos maiúsculos, aqueles pensamentos que levam a gente pra frente, levam a gente adiante. E quem melhor que os colaboradores da própria agência, da própria Publicis, pra falar sobre isso, pra falar dos pensamentos em Caps Lock. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, que é a Cata, Catarina Melo. Tudo bem, Cata? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer te receber aqui, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você. Ah, que bom, que bom que você tá feliz. Eu tô muito feliz também. Ô Cata, eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é o que é que você faz na Publicis, né? Queria que você se apresentasse aí pra galera. Eu sou diretora de estratégia na Publicis. Eu tô lá há quase dois anos, já trabalhei com algumas marcas da agência. Então, passei por Heineken, passei um longo tempo por Nestlé, agora eu sou diretora de Honda. E é isso, trabalho olhando pra comportamento, olhando pras pessoas, pra tendência, e fazendo isso da match com estratégia de marca, com, enfim, com o que essa marca quer construir. Legal, legal. E você sempre quis ser de estratégia, de planejamento? Como é que foi a sua história na publicidade? Queria que você contasse um pouco. Cara, sempre é uma palavra muito forte. Eu nem achei que eu fosse ser publicitária de verdade, porque eu sou de Salvador, mas eu cresci, eu sou baiana e tudo mais, e eu cresci, na verdade, na periferia de Salvador, em uma cidade chamada Simões Filho, que é uma cidade difícil, é uma cidade periférica, é região metropolitana, mas é uma cidade sem muito equipamento cultural, e eu sempre estudei em Salvador. Simões Filho é próximo de Salvador? Fica através de uma BR, mas fica uns 30 minutos, acho que são uns 20 e poucos quilômetros, e aí eu sempre fazia esse trânsito em cerca de 30 minutos a uma hora, pra ir pra escola. Entendi. É, e é isso, assim, não tem muito, eu fiz publicidade, eu escolhi fazer isso na faculdade, né, quando eu me formei, mas tem o impacto de você entender que é muito difícil você trabalhar em agência em Salvador, porque não são muitas opções, porque tem uma lenda de quem só trabalha em agência, quem tem alguém pra indicar, e eu não tinha, né, eu não tinha nada disso. É, então, no meio da faculdade eu falei, cara, eu não vou ser publicitária, vou fazer outra coisa. Tinham alguns dilemas internos também, e aí eu resolvi fazer uma outra formação na época, eu fiz uma outra faculdade, comecei, não concluí, mas eu fui fazer, assim, um bacharelado na Federal, e eu tava me encaminhando, na verdade, pra comunicação, mas eu pensei em mudar pra jornalismo. Entendi. E aí, nesse processo... Pelo amor de Deus, você fez isso? Não, não, porque no meio do caminho tinha uma agência. Opa! No meio do caminho tinha uma, na verdade, um grupo de pesquisa em publicidade digital, que ficava na faculdade de comunicação, né, na faculdade, 2012, 2013. E aí eu, na Federal, entrei num grupo de pesquisa em publicidade digital, e foi uma coisa meio assim, eu já queria fazer uma atividade extracurricular na universidade, na minha segunda universidade, e eu passei pela portinha e tinha escrito, assim, ó, Observatório em Publicidade e Tecnologias Digitais, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, eu sou quase publicitária, eu já tava encaminhando lá, e eu tinha pensado, não, eu vou me formar porque eu comecei, né? Claro. Enfim. E aí eu falei, mas eu posso aqui entrar por esse caminho. E aí eu comecei nesse grupo de pesquisa, era um grupo de pesquisa que tinha uma parceria empresa-universidade com a agência de Salvador, e foi fazendo esse caminho aí pela margem, né, pelos lados, que eu consegui chegar em agência. E aí foi um mundo que se abriu, assim, porque eu sempre falo com os meus amigos, principalmente, e com as pessoas que me receberam nessa agência, que foi um portal. Que legal. Tem uma história engraçada até sobre isso. Quero ouvir. Eu, na verdade, assim, abriu a vaga, era uma vaga de estágio. Eu já tava quase formada em publicidade, encaminhando uma ou outra graduação, e comecei a estagiar. Tanto é que aquela assinatura da faculdade eu pegava da segunda, porque a primeira eu já tava... Já tava quase... Projeto experimental e tal, pra sair. E aí, eu... Quando abriu essa vaga, eu me candidatei, e eu não passei. Né? Num primeiro momento, eu não passei pra essa vaga de estágio, eu fiquei arrasada. Eu queria muito, assim, porque eu queria dar algum encaminhamento pra vida. E aí, não aconteceu, mas pouco tempo depois, numa festa de Emanjá, de quem eu sou devota, eu fui meio assim, ai, quero que os caminhos se abram, independente de qual seja, né? Independente de qual for o caminho. E aí, eu tava voltando da festa de Emanjá. A festa de Emanjá é uma festa que tem toda a parte ali religiosa, né? Mas tem uma parte profana. Eu amo as duas partes. Eu acompanho as duas partes. E aí, eu já tava voltando, assim, andando pelas ruas do Rio Vermelho, meio... Eu já tinha tomado uma cerveja, já tava com um sapato na mão, porque tava me machucando. E aí, vem a pessoa que me entrevistou, andando também, contra mim, assim. E aí, ela me viu, e eu reconheci ela, assim, ai, meu Deus. E aí, ela falou assim, oi, tudo bom? Aquela vaga que você fez a seleção, lá na agência, reabriu. E aí, eu queria saber se você ainda quer. Aí, eu falei, nossa, claro. Aí, eu falei, nossa, Emanjá. Caminhos abertos. Obrigado, Emanjá. Meu Deus, foi muito rápido. E aí, ela pegou meu telefone no meio da festa. Me ligou no dia seguinte. E foi aí que começou. Então, eu comecei a minha carreira nessa agência. Essa pessoa que eu encontrei na festa é uma das minhas melhores amigas hoje. Legal. A gente é parceira. Falou o nome dela. Isabel Aquino. Isabel Aquino. Meu amorzão. E aí, eu entrei nessa agência, que foi a Propeg. É uma agência grande de Salvador. É uma agência linda. Fica na ladeira da Barra. Eu acho que a Propeg é a mais famosa ali da Bahia. É, é a maior, assim. Do Norte e Nordeste, se não me engano. E aí, foi tipo, eu sonhei com isso um dia. E isso tá acontecendo agora, eu não acredito. E aí, eu entrei nessa agência com uma turma de mulheres interessantíssimas. Que eu falei, nossa, meu Deus, quero ser como elas. Sabe? Quero aprender com elas. E foi, de verdade, uma escola, assim. Todo o time e tudo mais. Era muito... Eu falo pra todo mundo que foi uma escola que me fez olhar pra planejamento e encontrar alguma coisa que eu gostava muito de fazer. Esse estágio já era na estratégia? Já era no planejamento? Já era. Foi... Sabe que na faculdade, eu nem sabia que existia esse lugar, assim. De estratégia. Você almejava? Almejava criação, talvez? Almejava criação. É. Eu tinha certeza que eu não queria ser outra coisa. E o planejamento tem esse pé ali. Um olhar criativo pras coisas, né? Então, foi um lugar que eu me encontrei. Porque, assim, eu queria... Eu queria ser criação, mas eu não tinha o talento que eu achava que um criativo precisava ter. Tem. Tanto de ferramentas, enfim. E aí, quando eu encontrei a estratégia, foi tipo, putz, tudo que eu sempre gostei de fazer é sobre conversas. É sobre conversar e conhecer pessoas. Conhecer culturas. Pesquisar. Então, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E, ao mesmo tempo, eu pensava... Eu precisava pensar criativamente pra fazer essa ponte e essa conexão com a criação. Exatamente. Então, é uma área muito parceira de criação, né? Que dupla muito ali no processo. E aí, esse portal se abriu e não se fechou mais. E como é que é o mercado lá na Bahia? O mercado de publicidade? Cara, são poucas agências. Hoje é melhor até do que quando eu comecei. Sei. Eu ainda acho que é difícil, assim. No fim do dia, é... É isso. Quando a gente olha pra São Paulo, as grandes marcas, o grande investimento tá aqui, né? Então, a gente tenta fazer muito com muito pouco. Mas não por isso as pessoas... Eu falo que o profissional de lá é muito competente. Chega aqui, arrasa, sabe? Todo mundo que me fala isso, que tá pensando em vir pra cá, eu falo, cara, vem porque eu tenho certeza que você vai arrasar. Você já tá ralando bastante. É, você já corta um dobrado lá, com certeza que você vai tirar de letra. E é isso. E como é que foi dar, propague o caminho pra chegar na publicidade? Tá. Esse portal que se abriu, e aí entrando na parte mais, assim, pessoal mesmo, foi importante porque me trouxe pra um lugar, né? Eu, até então, tinha um horizonte mais limitado, eu diria. E aí ele me trouxe, assim, uma coisa de, putz, eu posso fazer muitas coisas, né? Eu posso ir pra muitos lugares. Eu posso transitar em vários universos diferentes. Porque estratégia é muito sobre isso. E pra saber que eu era boa, assim, né? Lá no meu começo, eu lembro que as pessoas falavam, Nossa, ficou ótimo, me elogiavam e tudo mais. Me abriu um horizonte. Eu falei, não, eu quero me aprofundar nisso. Esses feedbacks no início são super importantes, né? Que aí você descobre que, puta, beleza, tô no caminho certo aqui, né? Sim, sim. Foi muita gente pegando em minha mão, assim, pra me puxar pra frente. E aí eu decidi fazer uma pós. E eu sabia que eu queria fazer uma pós fora, porque era um desejo de infância, assim. Eu sempre quis morar fora, aprender outra língua e tudo mais. E aí eu resolvi ir pra Espanha. Eu pesquisei vários lugares. E aí, mais uma vez, Isabel Aquino, que já tinha morado em Barcelona, me deu a dica, assim. Me deu o caminho das pedras de novo. E aí eu resolvi ir pra Barcelona. Que legal. Eu lembro que o primeiro lugar que eu fiquei, o segundo, na verdade. O primeiro foi um amigo que me recebeu. E aí o segundo, o primeiro lugar que eu aluguei mesmo, foi alguém que ela conhecia que me indicou. É, e aí... Isabel Maçanta, hein? Vou adicionar no LinkedIn, de uns favores. Não, coloca esse nome no Google, porque essa... Enfim, hoje ela é consultora da ONU. Pra você ter ideia, ONU Mulheres. Uau. É, e muitas outras coisas. E aí eu fui pra Barcelona pra me especializar em estratégia de marca e comunicação. Né, e aí eu fiz uma universidade lá muito legal. Passei um ano, após era de seis meses. Já falava espanhol, flentemente, ou...? Não, fiz assim, uns intensivões antes de ir. Cheguei lá, foi um pânico, porque no primeiro... Eu cheguei, assim, no primeiro dia... Eu cheguei na semana que já começaram as aulas. E aí eu não entendi nada. E eu tinha pago, né, pelo curso. Minha família fez uma vaquinha ali. Eu peguei o dinheiro da rescisão do meu trabalho. E quando eu tive a primeira aula, que eu não entendi nada, eu falei, nossa... E agora, né? Mas você não entendeu a atividade ou o idioma? Não entendi o idioma. Não entendi os professores falando. Entendi, entendi. E aí eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz esse investimento e eu não vou dar conta. Mas isso é questão de tempo, assim. Na segunda semana já tinha melhorado. E aí um mês eu já tava entendendo bem. E aí ao longo de um ano eu fui desenvolvendo a fala, também a conversação. E enfim... É isso, hoje eu... E aí você saiu da Espanha, voltou pro Brasil. Ah, eu saí da Espanha com esse bichinho me mordendo de que eu queria vir pra São Paulo. E aí foi mais... Passei ainda algum tempinho em Salvador, frilei em agência. Até que rolou uma oportunidade de vir pra São Paulo e eu vim. E foi engraçado, porque eu sempre fui muito... Eu sempre vivi muito Salvador e eu sempre vivi muito a Bahia, né? De viajar, de... Minha época de faculdade, que é aquele período que você não tem tanto, compromisso, eu voltava da faculdade a Porto da Barra. Então assim, eu ia Porto da Barra várias vezes na semana, sabe? Eu vivia muito. Eu ia... Amava a noite de Salvador fazer coisas lá. E quando eu... Tá demais. E aí quando eu falei que eu vinha, todas as pessoas que eu encontrava e eu falava que eu vinha, as pessoas falavam, um ano você volta. Você não vai aguentar a São Paulo. E aí um ano depois eu voltei. Eu voltei. Foi um ano muito difícil. Muito difícil. Pra quem conhece São Paulo, eu vim morar em São Paulo. E ia trabalhar em Alphaville na época. Nossa. É outro mundo. Não, não foi legal. E aí eu voltei depois de um ano. E foi um tempo assim pra recarregar a energia, pra vir com a expectativa mais alinhada do que seria a experiência. E aí um ano depois eu voltei. E aí voltei pra uma agência do Grupo Publicis, que foi a Léo Burnet. Que legal. E aí foi tudo diferente, assim. Que massa. Foi tudo diferente. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E me conta o que você faz fora da Publicis, que é uma pergunta também que eu faço pra todo mundo. Eu sei que você tem umas histórias ótimas. Queria que você começasse com essa sua conexão em Salvador, né? O que você faz fora da Publicis, acho que tem ligação com isso, né? É, bom, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de... Eu gosto muito... Em Salvador, assim, eu sempre gostei muito de viver a cidade, como eu falei. E eu gosto muito do carnaval. Porque é o seguinte, eu morava em Simões Filho até os 18 anos, mais ou menos. No terceiro ano, assim, de ensino médio, eu mudei. E aí eu já comecei a faculdade morando em Salvador. Então eu já era maior de idade. Morando... Eu cheguei em Salvador morando num bairro que chama Ondina. Pra quem conhece o Carnaval de Salvador, é no circuito Barro Ondina, que é onde termina o carnaval. E aí, aos 19 anos, eu simplesmente morava no carnaval. Nossa, que maravilha. E aí... Que inveja. E aí, desde então, eu virei uma carnavalesca. Minha casa, por ser muito próxima, era a casa que reunia todo mundo. A minha família é muito acolhedora, assim. É de panelão, sabe? Da comida que todo mundo pode chegar e comer. Comida apimentada. Eu amo. Comida boa, assim. E aí, nessa... Minha mãe é uma pessoa muito talentosa, de mão. É muito manual. Certo. Minha mãe é professora, pedagoga. E aí, professora de criança. Então, aquela pessoa que... A sala dela, ela que faz tudo, sabe? As fantasias, assim. Sim, sim. E aí, minha mãe fazia, em algum momento, as nossas fantasias pro carnaval. Nossa, que legal. Então, assim, todas as minhas amigas saíam fantasiadas por uma fantasia que minha mãe tinha ido no centro, tinha comprado coisa, tinha costurado, tinha dado um jeito de realizar a fantasia que a gente queria, né? Pra gente sair pelo menos um dia ali. O Carnaval de Salvador nunca foi um carnaval muito da fantasia. Sim, é verdade. Mas tinha um dia ou outro que a gente resolvia sair lá atrás. E aí, isso originou um bloco de carnaval que existe até hoje e que é um bloco que vira um bloco organizadinho, assim. Hoje sai mais de 100 pessoas, que eu considero uma quantidade grande, todas fantasiadas. Então, assim, eu idealizo, a gente idealiza a fantasia, principalmente junto com a minha mãe, e hoje, obviamente, não é ela mais que produz, porque são 100 pessoas, mas assim, a gente contrata uma pessoa pra desenhar, foi ficando mais profissa, sabe? Contrata uma pessoa pra desenhar, aí depois a gente vai numa confecção pra produzir essas fantasias. E é super bonito, assim. São mulheres. Com o tempo, a gente acabou... Qual o nome do bloco? Então, o nome do bloco é Filhas da Onça. Filhas da Onça. Que é uma homenagem à minha mãe, assim. O apelido da minha mãe é Onça. Sempre foi, desde criança. Onça, oncinha, aí ela virou tia onça, né? Quando os sobrinhos cresceram. Algum motivo específico? As minhas amigas... Retada, né? Como a gente diz a vai, é retada. Desde sempre. Minha avó chamava ela de oncinha, assim, porque ela era brava e, ao mesmo tempo, desbravadora. Entendi. E aí, virou uma homenagem a ela, porque ela que ajudava a gente do início. Era lá em minha casa que a gente se reunia. Que bonita, que bonita. E aí, ela sempre foi meio mãe de todo mundo, e é até hoje. E aí, virou uma homenagem pra ela, que é Filhas da Onça. Mas ela mesmo fala assim, cara, todo mundo é filho, mas todo mundo é mãe também, sabe? Tanto é que hoje, as mães das amigas, as mães das minhas amigas saem. Entendi. Sabe? Então vai, 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 todas as idades. Eu faço fantasia pra todos os corpos, todas as idades. Que legal, isso é importante. E é muito legal. Vai trazer esse bloco pra São Paulo? Algum dia? De repente, no pré-carnaval ou no pós, né? Porque o carnaval é em Salvador. No carnaval você vai estar em Salvador, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Legal, Cata. Que história interessante. Eu amo. Meu, você me, eu tava vendo o seu LinkedIn, né? Te stalkeando. E você escreveu uma frase lá que me chamou muita atenção. Você falou que seu pai dizia pra você que não tem nenhum lugar que você não possa entrar. E no mesmo relato você fala muito da sua educação, de como ela serviu pra abrir essas portas, né? Eu queria falar um pouco desse ensinamento do seu pai. Como que foi isso? Em que contexto ele dizia essas coisas? Nossa, eu vou acabar falando muito da minha família. Porque eu sou muito, né? Tudo que eu sou é por causa deles. Até hoje eu falo que eu vou pro mundo porque eu tenho pra onde voltar. E o meu pai... Que bonita essa frase. Vou dar um breve contexto, assim. O meu pai é um cara que fazia belas artes. Eu tenho uns tios, assim, que eram super envolvidos com o tropicalismo. Então, meu pai frequentava esses espaços. Fez um semestre de belas artes. E aí veio a responsabilidade da família, né? Então, ele precisou trabalhar. E ele trabalhou no Polo Petroquímico de Salvador, do primeiro emprego até a aposentadoria. Uau. Então, meu pai era esse misto, assim, sabe? De uma pessoa que trabalhou de turno a vida inteira. Então, ele era essa pessoa que tinha ali uma semente plantada de um mundo muito gigante, assim. Muito aberto, muito um olhar, muito, né? Das artes pras coisas. E ao mesmo tempo, né? Esse pé no chão que ele trouxe. Mas, é isso. Essa capacidade. Ele tinha esse olhar pra essa capacidade de transitar, sabe? A primeira vez que eu fui pra fora do país, por exemplo, foi o meu pai. Sabe? A gente nem tinha, né? Enfim, dava um jeito. Ele dava um jeito pra fazer as coisas acontecerem. E a minha mãe e o meu pai sempre colocaram a gente, como eu falei, nessa cidade que a gente morava, não tinha tanto equipamento cultural, educacional. E aí, eles colocaram a gente pra estudar numa excelente escola de Salvador. E minha mãe fazia esse trajeto todo dia, pra levar e buscar os filhos, né? São quatro filhos. E aí, a gente... Estudando em Salvador, eu vivia um outro universo, assim. Porque, né? Lá numa cidade, eu era... Eu era muitas coisas. Eu era, sei lá, eu me sentia bonita. Esperta. Me sentia com uma excelente autoestima. Autoestima lá em cima. Lá em cima. E quando eu ia pra esse outro mundo, cara, eu era um patinho, assim, feio, sabe? Entendi. E meu pai tentava compensar meus pais, né? Mas meu pai, principalmente, ele tentava mostrar que... Não é porque eu estava lá que eu era menos do que ninguém. Ou menos do que eu era, de fato. E aí, ele fazia várias coisas acontecerem, né? Que legal. Eu acho que tudo isso, assim, essa vontade, por exemplo, de depois ir pra fora, era essa semente plantada. Como é que você vê hoje, Cata, no seu trabalho na Publicismo, uma das maiores agências do Brasil, você da Bahia? Como que você vê essa sua origem sendo um diferencial no seu trabalho, assim? Você enxerga isso? Acho que é um movimento recente, de valorização dessa diferença, né? Desse olhar descentralizado. Eu acho que é um valor, assim. Eu me sinto... Cara, eu sinto que eu conheço um Brasil que ele nunca foi muito representado na publicidade. E isso tem mudado, né? Nos últimos anos. A própria abertura pra minha chegada em São Paulo teve a ver com esse movimento. Foi lá no início, né? Da gente falar de... Enfim, das agências falando mais de diversidade. Exato. Dos consumidores, das pessoas cobrando muito isso também. Então, não lembro qual foi a sua pergunta. Eu acho... Como que essa sua origem te ajuda no trabalho? E aí, eu acho que... Que é isso, assim. Eu acho que trazer um Nordeste... E aí, enfim, o Nordeste também é muito diverso. É verdade. E múltiplo. Mas eu acho que ter esse olhar deslocado me ajuda a questionar coisas. Me ajuda a pensar, de repente, né? Todo mundo é único e todo mundo, né? Obviamente, aporta ali uma diferença com o pensamento. Mas o fato de ter uma vivência de um outro lugar, de ter... Eu já trabalhei pra marcas, por exemplo, Que precisaram construir no Nordeste. Lá na própria Publicis, eu faço esse convite, né? A gente criou um grupinho. Então, sempre, por exemplo, Que uma marca precisa de um olhar de Nordeste, Eu me reúno com esse grupo. E a gente se fala. E a gente entende. Que legal. Desde quais são as gírias. Até se uma música faz sentido ou não faz. Até a representação também das pessoas, sabe? É muito curioso, porque... Eu tenho uma coisa de... Eu tenho uma percepção. Não é... Não é, obviamente, não quero generalizar. Claro. Mas eu já tive, por exemplo, um projeto da época que eu estava em Salvador. Que era um projeto de uma marca nacional de beleza. Que queria se aproximar mais do Nordeste. E eu lembro que a gente fez um estudo gigante, assim, pra trazer essa inteligência. Pra trazer esse olhar de como é que essas mulheres se sentem e percebem a sua beleza. É... E foi incrível, assim. Mas na hora da representação criativa, essa... Tem um vício da gente parecer também com o que é produzido em São Paulo, sabe? Do que é produzido no Sul-Sudeste. Entendi. Então eu fiquei assim... Não, não é isso, gente. Aí você perdeu ali. É, eu fiquei com essa sensação, sabe? É... Você tem uma característica também que eu queria trazer. Até pra gente não estourar nosso tempo, mas eu queria falar disso. Que é... Você é mãe, né? E eu acho que isso fez muita diferença em algumas campanhas recentes. Por exemplo, de Nestlé. Com o seu olhar ali. Eu queria que você falasse um pouco disso. Dessa importância da maternidade no seu trabalho, assim. Como que isso influencia? Ah, ainda é difícil falar sobre maternidade. Porque eu sinto que eu ainda tô, né? Me entendendo nesse processo. Porém, isso de estar se entendendo não é a realidade. Só mim, enquanto mãe. Com certeza. A minha filha vai fazer três anos. Ela nasceu na pandemia, né? É... Então, assim, era um momento... Primeiro, que eu já sou de Salvador e moro aqui. Então, rede de apoio já é um pouco escassa, né? É verdade. Na pandemia, ficou ainda mais difícil. Então, era um... Eu sinto que todo o apoio, o acolhimento, essas trocas que às vezes você tem do... Né? Que são mais do pele a pele mesmo, da vivência. Muita coisa eu não consegui viver, mas... E aí, isso traz conflitos, confusões, né? E eu sinto que essas confusões... A maternidade em si, ela é uma morte da mulher que você é. É o nascimento, mas é morte também da pessoa que você era. Então, esses dilemas, eles fazem parte, não só da minha maternidade, mas de outras. Então, falar sobre isso... Hoje, eu me sinto... Eu tenho autoridade pra falar sobre a minha experiência. Exatamente. E a minha... E, por exemplo, algumas reflexões que eu faço, né? Nenhuma experiência é... É geral. Certo. E isso, pra mim, é uma inteligência pra trazer pra marca, sabe? Nunca fale com uma mãe achando que ela é uma coisa só. Exato. Ou achando que ela... Que duas mães vão viver a mesma experiência. Cara, elas podem ter as mesmas condições de vida e tudo mais, características, mas cada uma vive uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que isso me traz pra esse lugar de falar um pouco e de refletir. Isso é importante, né? Legal. Eu trabalhei especificamente com uma marca que trabalhava com o universo da maternidade e foi muito importante, assim. Muito importante trazer essas reflexões. Legal, Cata. Bom, caminhando pro final, eu queria fazer uma pergunta também que eu faço pra todo mundo, que é... O que é que te faz pensar em Caps Lock? E aí, pode ser um filme, um parente, uma música, não sei. Queria que você respondesse com as suas palavras. Eu acho que viajar me faz pensar em Caps Lock. Conhecer. Conhecer lugares. Conhecer pessoas. Conhecer formas de fazer diferentes da minha... Enfim, eu amo música, eu amo filme, amo ler. Eu sou uma pessoa que processa as coisas lentamente. Então, nossa, às vezes eu leio coisas, por exemplo, impactantes. Ou eu vejo realidades, ou eu vejo uma notícia, né? Uma notícia de jornalística mesmo e aquilo fica mexendo comigo. E viajar, eu acho que é um catalisador, né? De pensar em coisas novas. Sua última viagem foi pra onde, Cata? Minha última viagem foi pro Uruguai. Uruguai? É. Ah, que legal. Que massa. Fiz uma viagem de uma ponta a outra, assim, do Uruguai. Foi muito legal. Foi muito interessante. Foi bem bom. Beleza. Cata, obrigado pelo seu tempo. Adorei o bate-papo. Você é muito inspiradora. E eu sei que seu tempo tá super corrido. Você tava em reunião ali, mas conseguiu um tempinho pra falar conosco. Valeu mesmo. Eu adorei. Você tem algum último recadinho aí pra galera? É. Eu adoro falar, viu? Então, você me chama pra conversar, eu vou. Aí que é bom. Entrevistado bom é assim, pô. Ah, eu tenho um recado que é, pra quem não sabe da potência que é, sabe? De que, de... Eu sempre tive essa sementinha de que, cara, eu quero mais, assim, eu quero viver coisas. Então, se você tem isso dentro de você, vai. Só vai, assim, né? O mundo é gigante. O mundo é gigante. Então, é... Ai, até me perdi. Só vai. Só vai. É isso? Só vai. Beleza, Cata. Obrigado, viu? Obrigada também. Bom, você que tá ouvindo a gente ou assistindo, se você tem alguma reclamação, sugestão, elogio, pode escrever pra contato arroba publicis.com.br. E até o próximo episódio do Pensei em Caps Lock. Pessoal, um abraço. Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis.